Os horrores da desculagização não passariam despercebidos. E Stalin ganharia muitos inimigos. A oposição não esperava o tamanho da resposta. Para lidar com as discordâncias, Stalin usa os gulags, campos de trabalho forçado para dissidentes do partido. Stalin percebeu nos anos 30, em 1932 e 1933, durante a campanha de coletivização, que mesmo dentro do Partido Comunista, ele não tinha total apoio. Muitas pessoas o criticaram pela campanha de coletivização na Ucrânia e também pela fome ucraniana que ele promoveu, organizou e permitiu acontecer. Então, ele sabia da resistência à sua liderança e estava ciente de que Hitler assumiu o poder em 1933. Ele sabia que ocorreria uma guerra com a Alemanha nazista em algum momento. Diante disso, Stalin tomou a decisão deliberada, clara e cuidadosa de eliminar qualquer oposição potencial antes que se concretizasse. Matar um grande número de inimigos foi incorporado à essência do Partido Bolchevique. Eles já haviam causado a morte de centenas de milhares de pessoas durante a Guerra Civil. Eles permitiram que milhões de ucranianos passassem fome e mataram algo entre 3 e 10 milhões de pessoas a fim de coletivizar e controlar a Ucrânia. Uma política deliberada de causar mortes. Mas essa situação atingiu um nível diferente.